E agora nós vamos de inverno, friozinho chegou, bateu aí pra todos né? E nós vamos de Brandly Club, isso mesmo é o kit de inverno da Brandly Club Lembrando vocês que nós estamos nos últimos kits, eles já estão se esgotando A Brandly Club é aquela marca que ela auto se vende, é uma marca ótima, muito bem conhecida O pessoal gosta bastante, e vamos lá pra descrição desse kit Ele vai com 30 peças, sendo só conjuntos pessoal, então não tem avulsa, não tem vestido Ele vai somente em conjuntos, na grade do P ao 16 anos Que é bem legal, eu reparo aqui pessoal, é o punho nas calças né? Olha só, tanto no feminino, quanto no masculino aqui, é ótimo né? Pro pessoal que gosta, as mamães gostam, tem preferência pelas peças com punho Ele vai, uma média aí de 50% de menino e 50% de menina 50% na grade do P ao 3 e 50% na grade do 4 ao tamanho 16 Gente, ele tá com uma promoção imperdível, tá com desconto Ou você consegue também parcelamento no cartão O legal é que tem as peças, meia estação, como essas que vocês podem ver São as camisetas mais fininhas né? O pessoal gosta bastante Então pra você que ainda não adquiriu o seu kit, não perca as vendas E adquira o seu kit de inverno da Brandly Club Pra você adquirir esse kit, basta você entrar em contato com um dos vendedores Solicitar agora mesmo o seu orçamento Ou seja ele pra pagamento à vista ou no cartão Como ficar melhor pra você Nós estamos aqui pra poder ajudá-los Olha só cada peça linda Mesmo sendo a Brandly Club A linha mais simples da Brandly A gente consegue perceber a questão da qualidade Né pessoal? Uma qualidade fantástica E um precinho muito bom Olha só, lembrando mais uma vez A Brandly Club Tá com desconto Isso mesmo, um desconto imperdível Então corre pra você que está visualizando esse vídeo agora Entre em contato com os nossos vendedores Caso você queira comprar em nossa loja virtual Também você consegue É loja.atacadavitoriamodas.com.br Ou pra falar com um dos nossos vendedores Você pode entrar em contato com eles Pelo site www.atacadavitoriamodas.com.br Barra vendedores Isso mesmo Então não perca tempo Corra agora mesmo Pra garantir o seu kit de inverno Da Brandly Club Que nós preparamos pra vocês São 30 conjuntos Todos lindos Com preço fantástico Que vocês vão adorar Corra agora mesmo E garanta o seu kit de inverno Pra que você não perca vendas E sim Adquira um kit ótimo E garanta as suas vendas Das peças de inverno Vem pra cá E não dá'ts E desistir Para incluir o seu kit de inverno E desistir Que vocês vão adorar Obrigado.